Marcos Vinícius Filmagem, filmando tudo para vocês. 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 Tá focadona no jogo não. Tá focadona no jogo não. Tá focadona no que é? Tem marido aí. Tem marido. O que é? Não tem. É por nada, tá focadona, gente. É? A ordenação e danda não errou. Não, não, não. 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 Abaixa e dada aí pra que não falte o lado. Olha. Ele que lê. Oh! Ah! Ah! Tem força, eu nem quero botar a perna. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não! Ai! Não, não, não. 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 Tchau! Quero ver o brilho nessa cena. Valdez. Ajó. Se o big roll é só develo. Se o big roll é só develo. Não, não. Tá se removando. É um pintão queimando, meu irmão ficou e daí. Aqueimou a gente. Se o big roll é só develo. Aqueimou a gente. Se o big roll é só develo. É, mas é removou. Se o big roll é só develo. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. É isso aí. É isso aí. Eu fui vir. Pô, eu não quero mais. É isso aí, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.